Salve galera, mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai jogar Torre Galactica, né? A gente começa num lobby, tá? Primeira vez que eu jogo esse jogo, tá? Bom, eu já vi esse começo aqui no canal, eu vi o jogo antes de eu jogar, é um jogo novo galera, que lançou no Roblox. É um novo jogo, tá galera, no Roblox, chama Torre Deaths Galactica, pra quem não sabe, é um jogo bem da hora, os gráficos eu gostei, é um jogo de tipo de galáxia, para planetas, ganhar tipo, é que nem Torre, joga a diferença que você vai em planetas, depois de derrotar todos os planetas, em todos os planetas você pode ir pra galáxia, tá bom? Só que não sei porque o jogo ainda não começou galera, é, tá bom, normal, é um game bem legal, a gente vai ver esse jogo hoje, vamos ver o que você tem de volta aqui, vamos entrar, ai mano, qualquer coisa sem querer aqui, bosta, tomara que ele vem daqui né? Não gostei, não tem como tirar mano, tem que clicar com o outro botão, tem que clicar com o recruta, põe em algum lugar que a DMT pode ser, nossa, qualquer ali mano, sem querer galera, sem querer, eu sei jogar assim Torre, deve estar galera, foi um erro meu ali que cometi, bem. Tem que ser, querido? Tem que ser, querido? Tem que ser, tem que ser, galera, acabei de esquecer, lembrando. Acabei de esquecer aqui. Nossa, vamos, tá bom, tá bom. Fica na mente que, Torres e upgrades custam dinheiro, você ganha por matar inimigos e chegar no controle do caso, pode ser, ó. Chegar a certas waves Se eu também engano Vamos dar um recruta algum Pra mirar Não é? Mano, esse jogo parece legal Nossa, que merda, mano Os bichos vêm dali O problema, galera, é que eu coloquei ele aqui Não era pra ter colocado ele aqui, galera Esse jogo tá... Galera, esse jogo É só pra quem é... É só pro computador, tá? Em breve, talvez, falar que daqui a uma semana Tá, mês, vai ter pra celular Esse jogo, mano Que eu acho errado, mano O jogo tão bonito assim ser pro computador, velho Já esperava, né? Já era de esperar Vou baixar um pouco os gráficos, tá? Porque... Pode ser que tá lagando a gravação Não sei Eu não recruta de novo Pode ver, Erin Significa que a torre shot atira energias Ah, isso aqui, galera Significa que ele atira energias Sete inimigos tomam dano reduzido Contra tipos de ataques Vamos explicar o que os inimigos fazem com o seu curso Algumas coisas assim que ele falou Não entendi muito bem Você precisa de algum firepower Perlurando Dano seria a melhor escolha Beleza Olha onde que eu coloquei, mano Se eu tivesse colocado aqui Seria muito melhor, galera Nossa, só que o meu personagem vai ficar ali o tempo todo Mitical O que que ele faz, mano? 40% Ele tem escudo de 40% Quanto é energia Isso é um bom sinal Mal sinal Muito mal Aí eu vou ter que melhorar Valer que não dá pra melhorar Ah, com o tiro a gente pode comprar Fazer mais upgrades Ah, mano Puta gente que não é pra celular esse jogo Acho muito ruim isso, velho Vamos ver como você Por favor não encontra isso Meu tutorial, meu Deus do céu Mas não é essencial pra gente aprender a jogar, né? Alguns jogos não precisa de tutorial A gente aprende sozinho Nem eu Mas isso aqui não tem como evitar o tutorial Vamos lá Ele vem dele Qual que é o aluno da frente? Nossa, 647, meu Deus Ah, vou perder, né? Desse jeito Olha, ó Vacilo meu Tô com a parada aqui, hein? Ixi, vou perder Será que eu vou perder, galera? Por causa desse eu, mano? Vou dizer que sim Nossa, se eu perder por causa desse eu vou ficar muito chateado, velho Olha, posso colocar outro, galera Vou colocar outro Vou melhorar o tiro Acho que eu vou melhorar o tiro Tá, melhorei o tiro Quando vocês melhoram o tiro Você pode fazer mais upgrades Provavelmente ele fica com detalhes diferentes Só que ele tem... Não tem Nossa, mano Aqui rende ruim Que eu melhorei Nossa, gastei só dinheiro, galera Deve ter melhorado o dano, mano Esse jogo novo tá muito bonito, galera Só achei No fundo que era pro computador, velho Galera, vou deixar o nome do jogo O link do jogo Pra ir na descrição E aí Galera, deixa o like Que eu vou ficar no ativo 5 Que ajuda demais Esqueci de falar isso no começo Não posso esquecer Beleza, galera? Galera, não sei se eu vou perder por causa desse erro não, hein Mano, tá ruim, velho Vamos parar de achar ruim Dá pra desmundar o... Hã? Agora eu não entendi nada, galera A gente pode mudar o range Vamos pegar o maior, né? Boss Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, coita de vida, galera Eu não faço, mano Eu não faço, mano Tinha dinheiro pra dar hit também, né? Tá certo? Acho que ele falou isso no tutorial É muito importante estar no like, galera Escreva o meu canal Mano, até que ele é rapidinho e não é lento não, mano Tão lento assim Ele é lento um pouco, né? Mas... Acho o personagem muito caro Pra colocar 600, mano Cê é louco É, magia do Segurante Bridge, ó Falando do Segurante Bridge Isso aí é errado, né? Tum, 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 tum Música bem legal de boss Gostei Hum, não, não Olha esse jogo, galera Tinha que colocar ali no meio, ali, ó Vamo lá Já foi, né? Não melhor ele falar em hate, mano Mano, é muito... Olha isso, vai matar Matou o boss, galera Eu acho que é o final, né? Esplêndido Você deve começar a sua aventura Pegue o livro de guild E você vai ter suas próprias questões Que provavelmente eu vou respondê-las Ou o livro vai respondê-las Acho que é o livro vai respondê-las Você ganhou Eu já esperava essa telinha aqui Mas não sei, assim, ó Quanto dinheiro? Nossa, mostra quanto dinheiro Gastei, quanto torre coloquei Quanto inimigos mortos Quanto que eu... Sei lá, acho que isso aí Tempo que eu demorei Dano que eu dei nos inimigos Waves e inimigos faltando, velho Galera, eu gostei um de jogo Vamo jogar mais uma Vamo jogar mais algumas partidas Porque a gente nem começou ainda, velho Vamo lá Olha Que bonito, velho Eu gostei Esse jogo tá muito bonito, mano Peraí, eu esqueci de tirar a música Eu não sei se dá jeito de fora, né? Provavelmente vai dar, galera Felizmente Nossa, eu esqueci de tirar a música completamente, mano Bonito Isso aqui vai dar as editorais, mano Ó das torres que tem no jogo, galera É... Espadachim Ó de perto Bomba de choker Tranquilizante Tropper Mister Lush Lush Esse daqui eu não sei o que é Ó, provavelmente esses aqui são os mais caros, ó Esse aqui é o mais caro Skins Não tem Óbvio, né? Ah, aqui é meu dinheiro Nossa, isso, mano Meu Deus do céu Galera, eu acho que é bom comprar esse aqui, ó Sword Man Acho que é nosso próprio servidor Amper Lush Em 20 players Ih... Resilha, mano Esses caras Esses planetas, galera, ó Como que a gente se move? Mano, vai dar as editorais, galera Infelizmente Mas, galera, acontece isso Mas eu vou tirar as editorais, galera Eu vou colocar... Vou tirar Ah, deixa eu ver as editorais Vamos criar um servidor Já que ainda tem música Não é, a música saiu Ah, acho que é nosso próprio servidor A gente tá em Marte, galera A gente tá em Marte Uma bolinha ali Planeta, quer dizer, né? A gente tá em Marte Toma, vou explorar Tô no game, mano Bonito, velho O que que tem aqui? Vamos subir aqui, galera Mas, se ele é, sou eu? Será? As cadeiras funcionam Dá pra sentar na cadeira Pra ser na cama? Não, felizmente Bonito essa cama Nossa, que bonito, velho Nunca vi uma cama no Roblox Que bonita assim É, tem muita coisa Pra mostrar aqui Sim, mano Flor aqui, ó Fazer uma sala de reunião O que é isso aqui? Agora vai ser Meu chato o vídeo Porque a gente vai Fazer uma explorada aqui, né? Rapidão Que legal Ninguém vai vir mesmo Então vamos jogar, né? Faz Não Prepare para Lutar É, galera Tem que imaginar Do inglês Senão a gente não vai entender Mano, que bonito Olha a Marte Então galera Lembre de usar o poder do núcleo Para teleportar para sua nave Ó, é um manjo bem inglês, hein? Bem Depois que a Ana foi destruída O que O que sobrou O restante do Poder do core Do núcleo Eu percutei o rei Já precisou Poder do núcleo Você sabe o que Falou? E falou não Bom, agora Agora eles estão invadindo Nós aqui Algum Que mundo Sim, galera Estão mandando Algumas tropas Não olha Para tudo Alguma coisa ruim Vai acontecer Galera Eu não sei Dois que o inimigo Vai vir Então eu não vou Por nada Galera Mano, esse jogo Tá bom Nossa Galera Eu vou falar de novo Nossa Já começou aqui Nossa Mano Galera Já começou aqui Na bala Velho Já começamos A tomar um dano Galera Vou ter que melhorar Aqui o dano Porque senão A gente não vai Com isso aqui Defender Eu tenho que jogar Com alguém Galera Porque parece Bem difícil Esse mapa aqui Galera Esqueci de não Tirar a música Mano Esqueci Provavelmente Vai dar dias autorais Porque a música Já durou mais de 5 minutos Galera Vou ter que tirar Bosta Eu odeio Quando eu não te esqueço Tirar a música Do vídeo Mano Aí eu Fica dando dias autorais Sem ficar tirando Um lag da mora Mais de um Tem que ter um minuto Para tirar Saco Ficou para essa intenção Galera Aqui eu acabo esquecendo Zumbis rápidos Estão vindo Eles tem baixo HP Beleza Baixo HP é bom É baixo HP Nossa senhora Um chumbo O chumbo morreu Vamos melhorar Vamos melhorar aqui O farinha Vamos usar de fogo Agora sim Também Nem melhor A gente sabe Acho que essa aqui é a pior torre do jogo Lá que a gente começa Que é a pior né Vamos começar com a melhor Ser ruim também Porque não tem dinheiro Para melhorar Nossa galera Já estou mandando Tudo da hora Mano Ah galera Eu acho que isso aqui Mostra O range dele No máximo Tá Ela está tomando Bem pouco dano Agora Nossa senhora O bucho tem uma vida Que bosta Eu acho que faltou Um pouco de detalhe Aqui Tipo Não 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 Agora que eu vi a telinha Nossa Muito bonito O jogo está muito bonito Galera Morte Tem animação de morte Nossa O jogo está de parabéns Já ganhou Já ganhou Porque eu estou 4 estrelas Nesse jogo já Mano Está muito bonito Esse vento Nossa Está muito bonito Aquela neblina O céu Está tipo Um tom de escuridão Ali Não consegue ver nada Mano Está muito bonito Muito bonito mesmo Mano Parabéns Os criadores Viu Os desenvolvedores Esse jogo está muito bem feito Um dos jogos mais bem feitos Que eu joguei até agora Soldado Escudo Mas não vai dar escudo Vai ter sim Escudo Caramba Agora a roupinha dele mudou Tier 3 Galera Eu vou fazer Se vocês quiserem Uma série desse jogo Eu faço Ficando pro Vou fazer As melhores Amazôs Do jogo Eu odeio muito Esses carinhas Esses bichos Que tem escudo Acho que a última onda É 10 Agora dá 2 de dano Eu acho Doe Nossa Está virando bastante bruto Ferrou agora Será que a gente vai conseguir Defender isso aqui Galera Vai Assim Máximo de rende Máximo de rende Galera Fiz na zoeira Galera Perdão Vou deixar um aviso No comentário Tomar cuidado Que vai ter um som alto De zoeira Tá A gente está jogando Muito bem Mano Galera A gente está ganhando Aqui Mano Já que a gente vai ganhar Mano Não pode passar Não Mano Se não A gente Ferrou Para nós Olha a arma Dele Mudou Vai tomar Um dano Parabéns Parabéns Ai mamuda Não manda nenhum Bust Mano Mas olha que legal Tem tears Isso que eu gostei Para ter mais Upgrade Esse jogo totalmente Mecanismo Totalmente Diferente Nossa Galera Parabéns Que jogo Que nota Isso dá para esse jogo Agora foi É Acho que deve Colocar o outro Né Galera Foi mal Fiquei sem falar O que é isso Elite Nossa Quanta vida Clare Certo Tô começando A ficar com medo Mas já tomando Muito dano Velho Mas se eu não vou Colocar outro Soldado ali Para ajudar a gente Galera Deixa eu lá Escreve no canal Que é muito importante Tá Comente se vocês querem Uma série De jogo Se não Não vou fazer Tchau 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 Eu vou dar aqui as torres, galera. Galera, eu vou ganhar isso aqui, tá? Ah, não, 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 eu dei se ele te cheguei esse daqui. Perdemos, 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 já era, perdemos. Perdemos, easy. Vai de base. Não, perdemos, não, perdemos, não, perdemos, não. Nossa, galera, já tô tomando muito tarde, tem que... Mano, mate é muito perigoso, cê é louco, velho. Quero ir pra lá, não. Mano, não sei qual foi que a gente não perdeu ainda, velho. Eu precisava ter mais um desse aqui, mano. Mano, já é perder, certeza. Não vai passar daqui, mano. O dinheiro tá muito ruim, velho. Melhorar ele, mano. Tem que pegar mais um desse aqui, ó. Não vai passar, não vai. Não vai passar aqui, ó. Vai passar aqui. É. É. Perdemos, agora sim perdemos, duvido passar daqui. Saudades ficam atrapalhando, mano, que chatice eles, hein. Tchau. Meu Deus do céu, mil duzentos e cinquenta de vida. É, tem que jogar com alguém, não dá pra jogar sozinho. Jogar é muito mais difícil do que eu pensei, velho. Tchau. 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 Galera, essa aqui a gente vai ganhar, essa aqui a gente vai ganhar, mano. Tem que fazer super grades, galera, fazer super grades. Super grades. Galera, a gente vai ganhar, mano, a gente vai ganhar, meu Deus do céu, velho. Galera, ganhamos. Mano, galera, esse jogo é muito top, mano. Mano, a gente quase perdeu, velho. Nossa, mano, a gente ganhou. Galera, quem quiser passar aí, tá aí a estratégia que eu fiz no vídeo, tá? Muito top. Galera, eu vou acabar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Só vou fazer a última coisa pra gente acabar e encerrar o vídeo. Vamos ver o que a gente pode comprar. Eu gostei muito desse vídeo, desse vídeo, desse jogo também, né? Gostei muito desse jogo. Vou pôr na descrição, mano, porque vocês vão, acho que vocês vão gostar. Esse jogo é muito bom. Ganhamos muito dinheiro, mano, meu Deus. Nossa Senhora. Vou ocupar esse carinha aqui. A gente não perde dinheiro? É isso mesmo que eu tô vendo? A gente não perde dinheiro, velho. Galera, a gente não perde dinheiro se comprar os personagens. A gente só vai precisando dinheiro pra pegar os personagens. Nossa, galera, um top. Vou tentar pegar esse aqui hoje, galera. Vou pegar todos hoje, na verdade. Ah, eu acho que perde sem dinheiro, hein? Isso eu acho que tá bugado aqui. Se não, daí eu vou comprar esse aqui. Ou eu vou ter que ganhar os planetas? Ah, galera, deixa eu insistir isso aqui. Eu acho que perde sem dinheiro, galera. Qual é o planeta que a gente pode entrar? Mercia. Não é Mercia que a gente vai entrar. Como é que a gente vai para o planeta, galera? Se alguém souber, deixa nos comentários. Ah, pensei que a gente tinha que jogar de novo isso aqui. Galera, eu acho que é a Lua, ó. Esse aqui é o planeta que a gente estava, ó. É Marte, tá, ó. Ó, a atmosfera ali, ó. É pequeno. O planeta... Vamos começar a aventura. Tá, bem bonito, tá? Agora a gente vai para esse aqui, galera. Só que esse aqui vai ficar no próximo vídeo. O planeta... Não, esse aqui talvez não. Aqui voa inimigos. Isso, galera, aqui voa inimigos, mano. Ixi, para usar torres com longo alcance. Tem que usar torres com longo alcance para deter eles. Galera, esse aqui tem inimigo que voa, mano. Para isso, galera, eu vou ter que pegar várias carinhas de recruta. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.